Ah, então estão me roubando. Um tá roubando minhas canetas e a outra tá roubando meus gols. Tá roubando não, tá ligado. Tá roubando sim. Vamos comprar a McDonald's com o meu cartão, pai, pode ligar o meu... Como assim? O que vocês estão fazendo aí, gente? Vocês estão ficando mal, pô? Qual que é o problema de vocês dois, hein? Calma o quê? Cadê meu cartão? Para aí, galera. Eu sou o Lorraine Oliveira. Inclusive, nunca porque eu não faço essa entrada. Mas festa tão simples, gente. Hoje é um dia que as máscaras vão cair. Seria de sorte. Todas as máscaras vão cair hoje. Porque eu vou desmascarar o Lian e aquele que é Dona Maria. Entendeu, pai? Porque eu fiz isso. Sabe como eu vou fazer isso? Foi enganar eles. Porque a gente colocou câmera escondida em todos os ambientes dessa casa. A gente vai monitorar em tempo real. Mas não é igual essas câmeras, não. Porque já tem. A gente colocou câmera com áudio. Porque olha só, eu acho que eles mexem nas minhas coisas quando eu não estou aqui. Eles mexem com as minhas coisas enquanto eu não estou aqui. Então hoje eu vou ter a prova real. Porque quando eu falo com eles... Porque tua mãe saiu também, né? Então eles vão ficar definitivamente sozinhos. Porque quando eu vou falar com eles... Eu não vou andar ainda. Não peguei nada, não. Aí agora eu quero ver. Porque eu vou ter as provas. Eu vou ver tudo o que eles falam com vocês. E se fizerem besteira também, eu vou ficar sabendo. Vai ser ótimo, gente. Então como é que a gente vai fazer? Tu vai lá e avisa eles. Vou falar que... As câmeras lá já estão já. Eu só tenho que botar aqui no teu quarto. Tá, então só vou falar que eu vou sair com você. Vai lá enquanto eu boto daqui. Vai lá, tá. E ela? Hum. Eu vou sair com o meu pai, tá? Eu vou na rua. Quer alguma coisa? Não. Nada? Não quer na rua? Eu tenho certeza. Ah, eu queria uma bala fina. Tá, olha aqui. Não é pra mexer nas minhas coisas. Não é pra entrar no meu quarto, tá? Porque eu arrumei e eu não quero ninguém lá dentro. Tá bom? Não é pra entrar no meu quarto. Não tô brincando. Tem que me respeitar. Daqui a pouco eu volto. Tá. Pode entrar. E aí? E aí? E aí? O que você está fazendo? Você está fazendo o filme? Quer ver? Não. Eu vou sair. Eu vou sair com o meu pai. Eu vou sair com o meu pai. Eu vou sair com o meu pai. Eu sei, né? Eu não acredito. Eu vou sair com o meu pai. Quer alguma coisa? Dá uma coisa. Não. Não quero nada não. Mas vai demorar? Não. Não. Eu não quero falar logo o que eu falei com o meu pai. Eu e vocês dois são um meu corpo. Não vai. Eu vou sair. Não é pra entrar no meu quarto. É pra mexer minhas coisas. Porque eu ouvi tudo. Pessoal, a gente já está aqui no carro e eu quero ver o que eles vão arrumar, pai. Porque eu tenho certeza que eles vão fuxicar todas as minhas coisas. É porque você também nunca deixa, né? É óbvio, é meu. É. Mas tipo assim, eu acho melhor a gente parar em algum lugar aqui do condomínio, entendeu? É, vamos ficar aqui por perto. Mas tem que parar rápido porque eu quero ver logo a câmera, entendeu? Até pra não perder o contato também da câmera, né? Vai, vai, vai. Mas rápido, só para em qualquer lugar. Dá pra parar ali na frente, eles vão ver mesmo. Eles não vão ver, é. Ó, dá pra parar aqui. Eu acho que a Maria tá vendo ali na janela. Mentira, pai. Sério. Nossa, não precisa estacionar também, né, pai? Eu vou estacionar a gente. Ai, meu Deus do céu, gente. Nem precisava estacionar. Ele tá aqui dando a vida pra estacionar o carro. Oi, Atra. Oi. Tá fazendo o quê? Tá, eu tô jogando aqui. Tá jogando o quê? Olá. Ian, vem cá. Passou um negócio com você. Ah. Vamos fazer uma coisa? Tipo, combinado. O quê? Então, a Lauren saiu. Você viu? Ela saiu. Eu quero pegar algumas coisas dela. Olha isso, pai. Falei. Viu? A Maria que comece as coisas dela. Aí você quer pegar, né? Olha isso, pai. Querendo comer as coisas da minha dieta. Quem quer comer? Tô tentando... Ah, tá. Eles querem comer minhas coisas e a Maria que fuxica minhas coisas. Que caneta? Ah, então tão me roubando. Um tá roubando minhas canetas e a outra tá roubando meus góis. Tá roubando não. Tá usando. Tá roubando sim. Vila. Mano, parece dois maluquinhos mexendo nas minhas coisas. Ela tá virando pra gaveta. Tô escondindo mesmo. Tô escondeu? Tô escondeu? Tô escondeu mesmo. Tá na vida bolsa. Que isso, Lauren? Sim. Então deixa eu usar. Porque ela usa tudo. Ela fica... Passando várias vezes. Olha lá. Usando meu gloss. E o Real tá fazendo o quê? Tá roubando caneta minha, pai. Pra levar pra escola hoje. Eles me conhecem mesmo assim fazem. Mesmo assim mexe. Ih, tá passando iluminador. Ah, então ela usa o meu perfume também. Gostei de saber, Maria. Gostei. Gostei de saber. Ah! Ah, é? Você vai passar? Não passou, Lauren. Pai, que sonsa, pai. O Rian tá pegando... O que eles pegavam? Eles são muito rápidos. A Maria passou gloss e o Rian pegou um monte de caneta. Tá, Lauren, mas por enquanto não tem muita coisa demais, Lauren. Eles tão só usando o que eles costumam usar com você. O Rian não pega a caneta quando tá com você? Ó, tão descendo. Tão descendo na escada. Tão descendo pra onde? Pra cozinha, calma. Conecta aí, rápido. Calma, calma. Ela nunca divide as coisas dela. Óbvio que não. É porque ninguém gosta também, né? Você é ruim. É. E por que eles vão pegar aquela dieta? Porque eles são chatos. Estão pegando iogurte. Cara, será que o Rian e a Maria não podem ficar em casa sozinho? Não. Você acha que pode? Um pior que o outro. Ah, comendo uva por gelado. Eles nem gostam, cara. O Rian nem gosta. Ele só vai comer pra me perturbar. Não, ele gosta sim do Rian. Não gosta. Quem gosta é a Maria, o Rian. Não gosta. É, eu como tipo assim. Eu pego, eu pego. Ela tá ensinando pra ele como comer, ó. Agora eu tá muito bravo. Tá o que? Muita roda. Tá congelado, hein? Nossa, eu não acredito, pai. Tipo assim, a uva tá porcionada, guardada, só pra mim e eles tão comendo. Ah, mas eles podem comendo, né? Não, 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 né, pai? Não precisa. Ninguém quer. Uma coisa que eu lembrei que é muito bom é ver TV no quarto da noite. A cama dela vem pra lá. Mas pra mim é difícil, né? Ela vai bagunçar o teu olhinho lá, né? Se mexer dentro do teu nome. Não, não acredito. Não vai bagunçar a minha cama, não. Não é possível, pai. A minha cama tá arrumada só. Vão comer no meu quarto? Porque eles levavam comida? Aham. Calma aí. Meu Deus, não. Não é possível. Aí não. Cara, lançou um novo filme. Muito legal. Mentira. Eles nem imaginam, né, as câmeras, né? Sim. Tá muito bem escondida. Ai, com esse pé podre em cima do negócio branco. O Rihanna, ele joga bola. Olha o pé dele, pai. Pai. Por que eles não vão ver o filme no cinema? Não. Ah, que legal. Olha que bacana, pai. Que isso, gente. Vamos lá agora. Vamos voltar lá. Não, calma. Calma. Pai, olha aqui o que eles estão fazendo. Estão bagunçando. Gente, pra que isso? Pai, eu volto lá agora. Não, calma. Eu vou ver. Pai, não. Não vai ver mais. Como é que é isso, gente? Olha aqui. Mas tá na tela, né? Mas tá aqui, bagunçar a cama assim, gente. Não tem limite, não, eles. O quê? O quê que é? O quê? Roupa. Ela usa meu gloss, bagunçou minha cama. Meu perfil, agora ela vai pegar minhas roupas. Eu falo. E toda vez que eu vou reclamar com meu pai que eles estão pegando minhas coisas, meu pai nunca acredita. Mas aqui é pra uma bola. Mas ela sempre pega a roupa que você não usando mais, não, né? Mas tem isso, pai. Tem que me pedir. Se é minha, ela tem que me pedir. Aqui dá pra usar em vários lugares. Não é só de mulher. Tem que pedir. Ela tá mandando o Rian pegar o perfume. O Rian tá mandando o Rian passar. Ele vai passar. Ele está louco. Quem não deu um perfume pro Rian? Ai! Ele vai passar um caríssimo. Ele pegou na mão. Tu não deu um perfume pro Rian esse dia? Quem vai pegar outro hoje? Quem não deu perfume caríssimo na mão? Jesus, cara. Olha só, não tô conhecendo eles. E as calças, mano. Essa menina tá louca. Ela tá parecendo até no shopping fazendo compra. É. O meu quarto é o shopping deles. Entendeu, pai? Olha lá. Ela pegou uma calça e tá pegando uma blusinha. Ela tá parecendo dar uma pratinha no shopping, ela. É aqui, aqui. Ela tá segurando aqui. Tá levando cabide e tudo, mano. Ela falou que tu não vai notar, ó. Pai, ele pegou o quê? Tipo, ele tá com o perfume na mão. Ele vai levar o perfume? Acho que eu não vou perceber. Ele falou que tu não vai notar. Não custa nada, né? Tipo... O quê? São muitos sons. Agora tem que mudar. Eles toda hora vão de um cômodo pro outro, um cômodo pro outro, um cômodo pro outro. Realmente tá difícil de acreditar nisso, Rani. Eles tão pegando as coisas achando que você não vai perceber, é isso? Ela nunca deixou o meu computador dela. Ela nunca viu o meu computador dela. É? Não fazia nada? Não fazia nada. E o olho, ela não deixou ele andar no quarto. Só que ele vai jogar. Ele sabe que não pode jogar. Vai colocar fio na maquilose. Óbvio que não, meu. Nesse aqui. E eles são desastrados todos. E não adiantou esconder, né? Nossa, vamos fuxicar meu notebook, vai acabar botando um vírus. Ele tá demais já, né? Ele sabe minha senha? É, senha normal, padrão. Otário! Muito bom. Não. Porque é muito gapinho não vê ele. Muito burrinho. Cara, eles são muito chatos, pai. Ele tá achando que você tá fazendo alguma coisa errada. Eles são os piores tipos de pessoas. Olha, bem que tu mudou a senha. Tá fazendo alguma coisa errada agora não, né? Não, pai, é só uma senha que tem. Só que... Do nada o carro... Meu carro, que susto. Eles tão criando a chata a senha de qualquer jeito. A senha do meu MacBook é igual a sua? Não é a de todos, entendeu? Eles tão pensando que é do iPhone. É diferente. Nossa senhora. Cara, eles toda hora vão pra algum lugar. Se eles ficarem tentando muito lá com a senha errada, Lohan, vai dar ruim. Porque vai bloquear o teu MacBook. Entendeu? A gente tá procurando eles há um tempo e eles não aparecem na câmera. Não sei, eles sumiram. Eles devem estar em algum lugar que a gente não tá com câmera, entendeu, pai? É, eu não botei câmera em todo lugar também. Não tá. Eles simplesmente não estão... Calma aí. Mas eles vão ter que aparecer em algum lugar. Ai, Rio. Você acha que eu não vou ter ideia de fazer isso? Pegar o cartão da Lohan? Não, mãe. O que? Não, mãe. Não, mãe. Só um piquinho. Pai, é meu cartão. Pai, eles pegaram meu cartão. É o quê? Vamos comprar a McDonald's com meu cartão. Pai, pode ligar o carro. Como assim? A gente vai voltar. Mas como que eles vão? Pai, de moto. Pode pegar o carro. De moto? Nessa chuva? Agora, Maria vai subir. Pode ir lá. Eu vou lá agora. Não, calma aí. Não é possível isso. Pai, eles vão comprar McDonald's com meu dinheiro. Como assim? O Rio tá indo doido na cabeça? Ele sabe a tua senha? E vão andar aqui na chuva, gente. Ele sabe a tua senha? Ele sabe, né, pai? O quê? Ela vai... Pai, vamos agora, pai. Você tem que ser mais rápido. Meu Deus. Ah, a gente comprou o Mac, então. Ele tá ligando, gente. É sério. Ele tá saindo. Tá saindo. Vai agora, vai agora. Vai rápido, pai. Eles vão sair com meu cartão pra comprar McDonald's. Gente, tá chovendo. Quem vai sair de moto na chuva? Nossa, de verdade. Nossa, de verdade, pai. Eu não tô acreditando. Cadê? 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 Ih, ih, ih. O que vocês tão fazendo aí, gente? Vocês tão ficando maluco? Desce aí, Anny. Eles tão achando o quê? Que eles vão sair de moto com os dois. Qual que é o problema de vocês dois, hein? Calma. Calma o quê? Cadê o meu cartão? Cadê o meu cartão? Mentirosos. Sabe quem que é o pai da mentira? Vocês sabem. Se você não tava falando aqui, eu tô menina. Aqui. Aqui. Me dá meu cartão, Maria. Vocês vão andar de moto na chuva? Me dá o cartão. Cadê o cartão? Cadê o cartão? Me dá o cartão. Como é que vocês sabem? Passou perfume? Foi você, né? Foi essa mão aqui. Deixa eu sentir o cheiro. Segura aqui, pai. Não interessa como a gente tava vendo, Rian. Foi aqui, né? Que você passou meu perfume. Eu gosto. Rian, já desligou a moto? Como é que vocês sabem? Como é que vocês sabem? Como é que vocês sabem? É, não importa como a gente sabe. Porque é meu. É meu. É meu. Olha, ela tá sentindo muito. Vocês são desastrados, fofoqueiros, ficam mexendo nas coisas dos outros sem pedir. Você tava no shopping? Você tava no meu quarto. Tô precisando entrar lá no shopping, lá pegando as coisas. Vocês dois pegando as coisas. A Lohan é tão chata que ela não deixa pegar nada dela. Se me pedir, eu deixo. Se me pedir, eu deixo. Se me pedir, eu deixo. E se eu estiver presente? Tá, cadê o cartão? Cadê o cartão, Maria? Não é a mesma do celular, Rian. O notebook não é a mesma senha do celular. É outra. Ah, tu sabe. Tu não sabe. Rian, desliga essa moto aí. Bota o descanso. Tá, os dois pra dentro. Desliga essa moto. Pode largar aí mesmo, Rian. Vai. Vai, Rian e Maria. É uma senhora que não está acontecendo. É bran sized, a terra que não levanta. É... Serena... Vai.